Bom, voltando com você na TV, eu queria dizer a você, telespectador, a senhora que está em casa, o senhor, o jovem, preste atenção, auditório, preste atenção, mas é muito importante que o auditório preste atenção e que você de casa preste atenção. O que você vai ver a partir deste momento é uma coisa inacreditável. Um jovem, um jovem, teve uma situação na vida dele impressionante. A mãe, a própria mãe, vai revelar um segredo que o destino a levou, é a vida real, eu diria a vida como ela é. O que vocês vão ver agora na tela, são imagens de uma história impressionante dessa mãe. A história de um filho, além do filho, tem a família. A mãe tem um segredo e esse segredo você vai ter que adivinhar. Você aí de casa, preste atenção, você aí de casa vai ter que adivinhar ou o auditório vai ter que adivinhar. É uma grande surpresa que nós temos hoje aqui. A história é entre o amor e a loucura. Uma mãe vai revelar um segredo terrível para o filho. Veja, taca aí na tela, veja. Mais um caso real e sobrenatural. Entre o amor e a loucura. Bruno sempre foi um rapaz alegre e comunicativo. Querido por todos, bom filho, vive então o auge dos seus 18 anos. Sua mãe, Dulce, faz o possível e o impossível para que Bruno viva intensamente cada dia de sua vida. Eu quero que você saiba que isso aqui foi comprado de maneira especial para você. Agora você pode adotar o telefone das suas gatinhas aí. Eu vou adotar o número, cadê o número dele? Não, é, você liga no seu celular. Vamos lá, qual o número? Passa para mim depois, eu preciso anotar. Eu também. Preste atenção nessa história. Uma história emocionante. O segredo que essa mãe vai revelar para o filho, vocês vão ver aqui no palco. Valeu, cara, valeu a presença aí. Tchau, pai. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Filhão, estou feliz de você ter feito o aniversário. Eu estou feliz de você ter feito isso aí, tá? Finto isso para mim, pô. Olha, precisava disso. Mas, meu amor, você lembra que você pediu para me deixar o carro no mecânico? Eu tenho que apanhar ele agora. Então, pegue. Você não apanhar ele agora. Vai pegar ele. Rapidinho, só fecha. Vamos acertar pelo outro jeito, né? Senão a gente sai. Não pegue a gente, fica assim, você vai comer mais? Eu vou. Tô indo, tá? Tá. Tô indo. Então, eu fecho aí. Fecha a porta para mim, por favor. Tá bom. Tchau. Bruno, não liga isso não, meu filho. Vem cá, senta aqui. Eu preciso falar uma coisa com você, muito sério. Eu tenho uma coisa muito importante para falar com você. O que foi, mãe? Mas, primeiro, eu quero que você saiba que eu e teu pai te amamos muito. Muito mesmo. Mãe, você está me deixando preocupado. O que foi? Espera. Também quero que você saiba que eu prefiro que você saiba por mim do que saber por terceiros, tá? Mãe, pelo amor de Deus, fala logo o que aconteceu. Quando eu e seu pai nos casamos, o sonho dele era ter um filho. Mas aí passou o tempo e eu não ficava grávida de jeito nenhum. Aí nós fomos até o médico e o médico constatou que ele tinha um problema. Eu não poderia, eu não poderia engravidar. Aí ele ficou arrasado. Nosso casamento quase acabou. Falei, para, mãe. Para, a gente tem que ir. Para. Mas eu quero que você saiba que a gente te ama muito. Apesar da triste notícia de ter sido um dia rejeitado por sua mãe verdadeira, Bruno aceita o seu destino e consola sua mãe adotiva. Dulce se livra do peso que carregava há anos e, com o coração aliviado, abraça o filho. Seu José, seu pai, chega e a união deles torna-se ainda mais forte. Bruno esbarra em Júlia. Uma sensação estranha toma conta do corpo de ambos. Ele sente uma forte atração pela moça e ela por ele, apesar da diferença de idade. Será amor à primeira vista? Júlia não sai da cabeça de Bruno. O pensativo tenta achar uma explicação para o que está sentindo. Ele está completamente apaixonado por ela e já não é mais o mesmo rapaz alegre de antes. Aquela mulher... Parece que a gente já se conhece. Ela é tão linda. Ela é tão linda. Ela tem uma boca tão linda. Meu Deus. Alô. Quem é? Júlia? Que Júlia? Coincidência ou destino? O que estará reservado para a vida de Bruno? Tá bom. Então anota o meu endereço aí. Rua Guanabara. Coincidência ou destino? Ok, estou te esperando então. Tá bom? Beijo. Tchau. Nossa, cara. Não acredito. Yes! Yes! O destino. Quem diria que pela capa do meu caderno ela ia conseguir meu telefone. Agora eu acredito em amor à primeira vista. Meu, a Júlia é linda. Ela é linda. É do jeito que eu queria. Ela é a mulher dos meus sonhos. Ela é... Linda, mais velha, experiente. Nossa, que eu estou apaixonado. Eu vou me arrumar e vou ficar pronto já. Oi. Tudo bom? Tudo bem? E o seu caderno? Muito obrigado. Por favor. Quer sentar? E aí, achou fácil aqui? Foi tranquilo. Foi tranquilo? É, o endereço você passou. Foi facinho, né? Eu precisava pegar o teu caderno. Você viu? Você viu? Eu não pude deixar de notar a sua boca. Sua boca é muito linda. Muito. Eu até sonhei com a sua boca. Para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. É o seguinte. Preste atenção ao auditório, preste atenção você de casa. É uma das histórias da vida mais tristes, mais terríveis, mas muito. O que essa mãe vai revelar para o filho, ela já revelou que ele é filho adotivo. Então, ela é mãe, não biológica, mas é uma mãe mais do que mãe. E ele aceitou. Ele falou, olha, eu amo, meu. Eu amo você, mãe. Eu amo o meu pai, foi vocês que me criaram. A mãe abandonou o filho. Aí, esse rapaz acaba conhecendo quem? Um jovem. Olha o que eu disse, tia. Ele conhece uma mulher. Ele está saindo da faculdade. Ele tromba, isso é muito normal. Conhece uma mulher. Começa a sentir uma paixão pela essa mulher. Como qualquer outro. Mas, não somente ele sente essa paixão pela essa mulher. Mas, essa mulher é casada. Essa mulher é casada. E ele não sabe. A mulher é casada e ele não sabe. Preste atenção. Agora, o segredo está envolvendo ele. Vocês têm que prestar atenção. É uma história inacreditável. E hoje, aqui, nós vamos ter vários segredos. O segredo que essa mãe tem é inacreditável. E o que vai acontecer com este jovem, que sirva de lição para você que está em casa. Que sirva de lição. Aí, ele está em casa com essa nova namorada, que ele conheceu na rua, que é normal. Qualquer um de nós podemos conhecer. Mas, só que ela é casada. Ela é casada. E aí, ele nem percebe. Ele está dentro da casa dele com essa mulher. Mas, o que ele não sabe, é que alguém pode chegar. E quem vai chegar? Quem vai chegar? O marido dela? Mas, ele está na casa. Pode ser o marido. Pode ser a mãe dele. Mas, qual é o segredo? Qual é o final que é terrível? Mas, terrível. O final é terrível. Vocês vão ficar chocados. O final é terrível. Que sirva de lição para você que está em casa. Ele está com quem? Com essa mulher. Na casa dele. Que foi entregar o caderno que ele se apaixonou. E, às vezes, uma paixão leva à loucura, gente. Uma paixão leva à pessoa à loucura. Uma loucura de amor. Veja o que vai acontecer. Taca aí. Muito. Eu até sonhei com a sua boca. Ao ver o filho quase beijando o Júlia na sala de casa, Dulce passa muito mal. Mãe! 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 Mãe, acorda, mãe! 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 Eu acho que ela ficou assim pela nossa diferença de idade. Eu acho melhor a gente não se ver mais. Não. Foi bom, mas... Mãe! É melhor a gente ficar por aqui. Não, espera. Mãe! Mãe! Não, espera aí, mãe! 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 Espera aí! Qual será o mistério que envolve essa família? Mãe! Mãe! Tudo bem? Tudo bem, mãe? Aconteceu? O que aconteceu, mãe? Estou me assustando desse jeito, mãe? Vem cá, levanta. Levanta. Consegue levantar? Vem. O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Fala pra mim. Você está bem? Você está bem? Jura pra mim que você nunca mais bebeu ela. Jura! Jura! Não quero mais que você veja ela, meu filho. Jura pra mim, por favor! Por que Bruno não pode namorar Júlia? Por que Bruno não pode namorar Júlia? Por que Bruno não pode namorar Júlia? Tchau.